O que é importante neste momento é passar as boas práticas de prevenção, não é? Portanto, nunca é demais relembrar as pessoas que é importante manter a distância social, usar máscara e todas essas coisas que fazem com que possamos voltar à normalidade sem deixar de viver a nossa vida. Como acho que é uma mensagem importante, acho que faz sentido eu reforçar essas vozes que vão lembrar às pessoas esses comportamentos a complicar-se. Acho um transporte muito eficiente e acho que especialmente no Porto é bastante agradável porque funciona bem e tem o privilégio de, em grande parte da linha, ter vista, não é? Que nem todos os metropolitanos se podem gabar disso.